O que eu vou nascer? Só que eu vou nascer Não vou te acabar Tentei que vagar Pelo que fiz Vou aparecer no seu quarto-roupa Para eu te perturbar Pela sua cama Eu posso aparecer Quando você estiver dormindo Você só pode-la assolar E mesmo se essas portas vão se trancar Eu vou entrar E eu vou te matar